Eu já estou aqui com o meu charuto te esperando para a gente fazer uma viagem juntos por esse mundo encantador do charuto, esse mundo do tabaco. Eu sou o Gabriel Lourenço, sommelier internacional de charutos, trabalho com aulas de harmonização de charuto desde 2008 e nos últimos anos venho me especializando na questão de análise sensorial, de harmonizações, estudando bastante esse produto aí que está cada vez ganhando mais mercado. O charuto está virando aí um estilo de vida, está virando um símbolo de pessoas elegantes, de quem conhece, de quem tem cultura. As fábricas ao redor do mundo estão cada vez mais evoluídas e tem muito conhecimento para a gente falar disso. Muitas pessoas têm uma visão errada do charuto, não sabem que dá para harmonizar, não sabem que num charuto você pode extrair nuances, notas, sabores que você pode harmonizar. Também tem uma demanda muito grande da etiqueta do charuto. Como é que eu me comporto com o charuto? Será que eu posso apagar, bater a cinza? Não posso. Da onde que ele veio? Quem que trouxe? Foi Cuba que mandou esse produto para o mundo. Hoje quem são os melhores produtores? Quais marcas eu devo conhecer? Se eu vou num restaurante, por exemplo, e tem uma carta de charuto, o que será que eu vou pedir? O que será que eu vou harmonizar? Ou se algum amigo meu, alguma amiga vai fazer uma comemoração e fala assim, Ah, vai ser com charuto. Que charuto será que eu vou levar? Será que eu vou saber acender, manipular, conversar, trocar ideia? Então eu bulei esse curso, juntando todos esses anos de experiência. Chamei vários especialistas também. Então nós vamos ter aí sommelier profissional de vinho, vamos ter outros sommeliers internacionais de charuto, membros de confraria, sommelier de cerveja. São pessoas todas que vão juntar o seu conhecimento. São mais de 40 aulas, todas videoaulas completas, material de apoio, tudo dividido bem certinho nos módulos aí para você conseguir acompanhar e com certificado no final. Então eu tenho certeza que vai gostar bastante desse curso. O valor não é de um charuto premium, talvez no máximo dois charutos. E fora isso você vai aprender a não cair mais em falsificações, vai aprender a identificar um charuto de qualidade, o curso que vai aí se pagar rapidinho. Se você está pensando em mudar de área, se você só quer absorver conhecimento, se você é um entusiasta do charuto, ou trabalha com isso, tem uma loja, tem uma revenda, tem uma tabacaria, tem um restaurante, quer ampliar o seu conhecimento, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. A gente está passando por um momento que o charuto está ganhando muito mercado e vai ter um boom sim nos próximos anos. Então é a hora de você já entrar com conhecimento, vai sair na frente, vai ser aí o destaque na roda de amigos ou no seu trabalho. Então muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite esse curso aqui conosco e conte com a gente aí para sanar dúvidas, para bater um papo bem legal de charuto, bebida e até mesmo comida.